Adobe InDesign CC, Arquivos Dinâmicos, Painel Mídia. Por que serve o Painel Mídia? O Painel Mídia é para você inserir, ao invés de inserir um link para você buscar alguma coisa, você já insere diretamente no seu trabalho, uma revista virtual, um folder virtual, você já insere aqui dentro um vídeo ou uma música, sem ser por link. Então, primeiramente, nós precisamos exibir aqui no menu janela, interativo, mídia. Então, o painelzinho mídia, que é esse painelzinho que está aqui. Deixa eu deixar aqui no canto esquerdo. É exatamente simplesinho, tá? Muito simples. Aqui está. Agora ele pede aqui, nesse botãozinho aqui, Place a Video or Audio File. Então, para você inserir um arquivo de vídeo ou um arquivo de áudio, ok? Então, eu vou clicar aqui. Aqui, eu já busquei uma pastinha que eu não tenho alguns arquivos de vídeo, que é justamente as aulas do nosso curso aqui de Adobe InDesign. Poderia ser qualquer formato, qualquer arquivo de vídeo, tá? Desde que você respeite esses formatos aqui, ó. Então, tem que ser F4V, MP4, então, que seria o meu formato aqui. F4V, FLV, do Flash Player, SWF, MPG, M15, M1A, M1V, M64, MPEG-2. Deixa eu pôr para cá para você poder ver. Tem bastante formatos, cara. Aí, MPA, MPM, MPV, M15, M75, MPEG, AVI, MOV, MP3, WAV, WAV, AU, AIF e AIFF. Então, esses são os formatos que ele aceita para você inserir aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui um arquivo de vídeo, MP4, abri ele. E agora é o seguinte, ó. Ele aparece aqui, ó, essa forma que é para dizer onde você vai inserir esse arquivo de mídia, tá? Se você clicar e soltar, ele vai vir bem grande, ó. Vou até mostrar para você, ó. Se você clicar e soltar, ele vem gigante do tamanho original do arquivo. Deixa eu apagar e inserir de novo. Então, por isso que o ideal é você, quando você manda brilha, aparece isso aqui, você clica e você abre a janela onde você deseja que ela fique, tá? Vou colocar aqui assim, ó. E solta. Aí está, então, o nosso arquivo de mídia de vídeo. Você pode rodar ele por aqui para ter um preview. Muito bem. Então, para que a gente possa iniciar... Tá? Aqui está o tempo do vídeo, né? Oito minutos com oito. Aqui é o seguinte, ó. Opções. Tu pode já dar um play assim que a página for aberta. Ou seja, assim que essa página for exibida, ela já pode começar a rodar automaticamente. Mas eu não acho legal. Por quê? Ele vai aparecer aqui, assim, uns controles, tá? Para você dar play. Você pode dar um loop, né? Ou seja, loop fica rodando automaticamente. Quando terminar, começa de novo. Até o seguinte, na hora de exportar isso aqui, tu vai ter que exportar o SWF, como a gente fez antes, tá? Tu vai ter que exportar um mídia interativo aqui, ó. Adobe PDF Interactive. E você precisa ter instalado o Acrobat Reader, tá? Para você rodar esse interativo aqui. Ok? Já estou te falando porque não vai dar certo se você só exportar, se você não tiver instalado. Agora, o seguinte, aqui nós temos um preview, olha. Preview. Como se você fosse exportar isso aqui, ó. Está exportado, por exemplo, tá? Aí ele aparece automaticamente esses controles aqui abaixo, olha. Então, aqui nós temos o play. Muito bem. Então, para que a gente possa... Aqui a gente consegue avançar um pouquinho para frente, ó. Vendo, ó. Avancei aqui um pouquinho para frente. Ó, digamos aqui até, sei lá, até 4h43. Vou criar um novo trabalho. Aqui nós temos o volume. Vendo, ó. Tira o volume, coloca o volume. Ah, mas a janelinha... Dei pause. A janela está muito pequena aqui e não gostei. Bom, se a gente não gostou, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode fechar essa janelinha do preview e aumentar o tamanho da janela, ó. Opa! Lembra? Isso aqui, o que ele fez? Ele abriu uma caixa de texto. Então, segue as normas das imagens, tá? Você clica aqui, depois clica aqui e você aumenta aqui. Ó. Clica aqui e isso, ó. Essa, lembra a laranjinha? Tem que ser a laranjinha para aumentar. Aqui ele colocou uma caixinha a mais. Aí está. Clico fora. Essa aqui de fora eu posso reduzir até, né? Deixar juntinho aqui. Ó. Se bem que não vai aparecer, então não vamos nos preocupar. E tu pode posicionar onde você quiser. Claro, aqui está totalmente poluído. Está feio pra caramba, né? Só para você entender que, volta a falar, você pode inserir isso em qualquer uma das páginas aqui do seu trabalho. Ok? Beleza. Então, até eu vou fazer o seguinte, ó. Tá, está aqui mesmo. Então, digamos que está aqui. E agora eu quero mais um arquivo. Eu quero um arquivo de mídia, um arquivo de áudio. Então, também, ó. Modo de inserir aqui. Vou procurar aqui as minhas músicas. Vou pegar aqui uma musiquinha aqui, ó. De janeiro a janeiro. Aí, abrir. E agora eu vou abrir um ícone de áudio aqui. Um formato de áudio. Abra aqui o íconezinho onde vai ficar. Tá? Aqui está ele. Posso também já dizer que ele vai ter um play automaticamente quando abrir. Tá? Aqui, standard. Ele coloca esse íconezinho aqui. Ou você deixa sem. Mas ele fica esse standard, que é esse ícone de som. Ou você pode abrir uma imagem. Uma imagem, desde que tem esses formatos aqui, ó. PNG, PSD, PDT. PDD, aliás. PCX. Para você colocar no desenho desse ícone aqui. E aí, também, vamos dar um preview. Dar um preview. Aqui está o meu vídeo. A gente já sabe que se eu der play aqui, ele vai rodar. E se eu der play aqui. Ele vai rodar. Tá? Então, isso aqui é para arquivos interativos, beleza? Lógico que você, na hora de imprimir, não vai sair. Não vai rodar nada. Tá? Isso aqui é para... Por isso que, na hora de exportar, você tem que exportar um PDF interativo. Que é justamente uma mídia interativa para você mandar para alguém. E essa pessoa vai ter uma revista interativa. Uma revista animada, com som, com vídeos. E com links, né? Como nós já vimos aí na outra aula. Para você linkar chamando páginas, chamando vídeos, chamando fotos, chamando músicas também. A diferença dos links é que você linka numa palavra. E aqui você já aparece aqui dentro no seu trabalho. Ok? Então, esse é o painel mídia para você inserir arquivos de som e arquivos de vídeo. E se você não quiser mais, é muito simples, né? Ó, você fechou. Tá, digamos aqui que eu cliquei fora e ele sumiu. Mas se você não quer mais, você clica e você apaga. E lembrando que isso aqui é um vínculo, ok? Isso aqui é um vínculo. Quando a gente gera o arquivo, ele gera também uma pastinha com esses links juntos. Justamente para você não perder esse vínculo. Beleza? Ó, então agora se eu não quero mais, basta que você dê uma tecla delete aqui. E foi embora, ok? Deixa eu voltar aqui, ó. E foi embora, tá? Ele apareceu aqui. Quando você clica, sumiu tudo. E tá prontinho, então. Ok? Então esse é o painel mídia dentro dos arquivos dinâmicos aqui do Adobe InDesign CC. E tá pronto. E aí E aí